O anjo, faz favorzinho pra mim? Você não tá conseguindo passar por um chefe na minha costa, nem no meu rumo. Você tem um favorzinho? Eu posso. Obrigada, viu? O buraco é mais embaixo. Pô, mina, tá louca? Pô, esse buracão aí, mano. Eu vejo essa parada aí, eu chego. Pô, meu amor. Faz um favorzinho pra mim. Porque eu não tô conseguindo passar por um chefe sozinha, você pode passar pra mim? Mas é rapidinho, só um pouquinho. É que eu não consigo, eu não tô conseguindo passar sozinha nas minhas costas. Só um pouquinho. Eu sou superíssima. Da filma. Toma, vem aqui atrás um pouquinho, a joelha na esteira e passa um pouquinho pra mim. Passa no meu ombro. A joelha na inteira, a filma não vai conseguir passar embaixo. Eu não vou jogar de fora. Eu não vou jogar de fora. Não, não joga não. Eu tô nervoso por quê? Por favor, por favor. Pode passar bronzeador aqui nas minhas costas do meu bumbum? Porque eu não consigo passar sozinha. Você pode fazer esse favor por mim? Eu não tô acompanhada, não? Não, imagina. Eu tô acompanhada, não. Não, faz favor. Verdade mesmo? Verdade, verdade. Você é bonita, viu? É difícil pra mim passar sozinha, né? Pô, menina, você tem uma, amor? Não, 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 não. Pô, pô, você já tá zoando demais, né, mano? Eu só pedi pra você passar bronzeador em mim. Fora, amor. Você podia passar bronzeador nas minhas costas? Nem no meu bumbum. Você podia fazer isso pra mim? Tá sozinha? Sou. Eu não quero dizer que isso foi complicado pra mim sozinha. Não, não, não. O que é isso aqui? Só me dá pra fazer essa bronzeador aqui. É isso, amor. Pode fazer um favorzinho pra mim, meu amor? Pode passar bronzeador nas minhas costas e no meu bumbum? Porque eu não tô conseguindo passar sozinha. Muito prazer. Eu vou passar a mão aqui, tá? Eu tô um buraquinho. Ó. Ó.